Com quantos anos começaste a usar maquilhagem? A primeira vez que usei maquilhagem, tenho aqui a prova, foi a primeira vez que eu assaltei os tos de maquilhagem da minha mãe, aquelas balas que se abriam de todas com imensas cores, foi a primeira vez que eu apareci assim maquilhada à frente da minha mãe, mas comecei a usar maquilhagem regularmente, foi quando entrei mesmo um pouquinho de anos, já fazia eyeliner, e levava base, laranja, mas levava. Com que idade é que começaste a trabalhar como maquilhadora? Com uma maquilhadora profissional, mesmo a tempo inteiro, vai fazer mais ou menos 2 anos agora. Porque eu comecei a maquilhar outras pessoas já foi há 6 anos, mas eu ia assim conciliando o meu trabalho a tempo inteiro, com o meu trabalho da maquilhagem que era mais aos fins de semana, portanto eu trabalhava sempre de segunda a segunda. Outra pergunta, como começar no mundo da maquilhagem e como ter clientes? Eu comecei no mundo da maquilhagem, foi muito simples, eu comecei a maquilhar as amigas, conhecidas, e assim que eu tinha clientes, eu aproveitava para tirar a melhor fotografia, a fazer a melhor maquilhagem, para publicar nas redes sociais, na altura eu usava imenso o Facebook, colocava a foto aos anos e depois, e eu acho que isso despertava um imenso interesse nas minhas futuras clientes, e foi assim que eu comecei a ter clientes. Em relação a como terem clientes, eu tenho certeza que vocês forem boas pessoas, e boas pessoas fizerem o vosso melhor trabalho, que é meio caminho a dado, para terem clientes, e depois quando vocês maquilham alguém vai acontecer o fenómeno que A, B, C, V e depois também vai querer, e é assim que vocês vão construindo uma carteira de clientes. Outra pergunta, achas que o investimento num curso de maquilhagem compensa? Adoraria, mas são tão caros. Eu quando comecei a maquilhar, eu não tinha curso, fui tirar o curso num ano a seguir, e acreditem que a prática é mesmo muito importante, mas eu acredito que um curso de formações vai distinguir entre uma pessoa que sabe maquilhar, e um profissional. Pelo menos foi a evolução que eu senti em mim, há certas dicas e técnicas que eu adquiri através de formações, e que valeram muito a pena. Se de momento ainda não podes tirar um curso mais caro, tira workshops, masterclasses, são mais acessíveis, e também transmitem muitos conhecimentos, especialmente eu adoro masterclasses. Ah, e que idade é que tens? Neste momento tenho 25 anos, vou fazer 26 dia 8 de setembro. Ah, eu acredito que vou deixar os meus 25, mas eu não me importo. Vamos a mais uma pergunta. De onde é que veio a tua iniciativa de fazer vídeos para o YouTube, e quanto é que ganhas em média no YouTube? Já agora, qual é que é o teu vídeo bem mais pago? Inicialmente eu tinha um vlog, que era os 50 elásticos, quem se lembra, deixa aqui nos comentários, e houve uma altura que contaram-me a pedir muito como é que se fazia o eyeliner, e eu achei que não conseguia demonstrar tão bem a foto como em vídeo. Então foi aí que eu fiz o meu primeiro vídeo, atualmente arrependo-me muito de o ter apagado, eu nem sabia que havia para colocar em privado, até que eu ganho em média. É muito relativo, eu não vos consigo dar um número em concreto, porque há meses ganho mais, há outros ganho menos, depende do meu trabalho, mas ganho um valor suficiente para me sustentar. Relativamente ao meu vídeo mais bem pago, eu acho que foram 250€, acho que é o meu vídeo mais bem pago, provavelmente foi um vídeo da Primark, obviamente. Mas outra pergunta, Lili, como é que te sustentas a ti e à tua casa? Quanto é que ganhas com a tua profissão? Eu não sei porque é que vocês querem então de saber quanto é que nós ganhamos. Mas pronto, como isto é uma coisa nova, é normal gerar alguma curiosidade, mas basicamente eu sustento com o YouTube e com os meus serviços de maquiagem, conseguimos sustentar muito bem, melhor do que eu se estivesse a trabalhar por conta de outro patrão, o que me deixa muito feliz. Relativamente a quanto é que eu ganho? Eu acho que é de... Vamos agora a uma pergunta assim mais, pessoal. Já pensaste em aumentar o peito? Já. É uma coisa que eu já quero há muito tempo. Eu o li muito bem sem ele, com o peito que o meu pai me deu, que foi igualzinho ao dele basicamente. Mas sim, é uma coisa que eu gostava de fazer, principalmente depois de ser mãe, porque assim depois fica assim tudo no sítio. Nunca escondi isso, mas eu tenho receio que provavelmente quando eu tiver a oportunidade, provavelmente eu nem vá querer, não sei. Vamos ver, é uma coisa que eu gostava. Gostava sim, senhora. Vamos a mais uma pergunta. Qual é que é a zona de peito que gostavas de morar? E outra pergunta é se gostavas de viver na cidade de Lisboa. A zona que eu gostava de viver é onde eu vivo. Eu sou da zona de Leirinha, mais especificamente de Pombala. Portanto, eu estou perfeitamente entre Lisboa e Porto. É muito rápido. Eu estou a uma hora e meia de Lisboa, se eu quiser, pego no carro, autostrada e estou lá num instantinho. E não, não trocava onde eu vivo por Lisboa. Eu acho que Lisboa para mim é ir para si. A ver se não se mostra aqui nada. Se eu gostava de viver em Lisboa? Não, não gostava de viver em Lisboa. Eu acho que eu sou muito boa para ir em Lisboa. Tipo, um dia, dois, não sei. Se calhar, tipo, se calhar em alguma situação futura, se precisar mesmo, claramente vou ter que fazer um esforço. Mas é mesmo se não tiver hipótese, porque eu não troco aqui o meu cantinho de paz e sossego por uma cidade, principalmente Lisboa. Mesmo assim, cidade por cidade, preferia ir para o Porto. Porto é aquela cena. Porto é a melhor cidade do país, na minha opinião. E depois é Viseu, porque... Ai, Viseu como se lade tão bem. Ai, Viseu é maravilhoso. Já agora, só para ter uma noção, digam-me de que zona é que vocês são de Portugal para eu ter uma noção. Assim, mais específica, se vocês são de Lisboa, Porto, Centro, não sei. Digam-me onde é que vocês são. Vou ter muita curiosidade em saber. Então, alguma vez imaginaste que terias todo o sucesso que tens no YouTube? Estou super satisfeita com os meus números. Tenho mais do que alguma vez eu imaginava. Mas é tudo fruto do meu trabalho. E graças a vocês que estão desse lado a assistir aos meus vídeos, a comentar, a meter gosto, a falar ao pessoal. E isso é que permite todo o sucesso que eu tenho. Há quem tenha mais, há quem tenha menos. Mas, acima de tudo, eu estou super satisfeita com o meu sucesso no YouTube. E é uma coisa que, quando eu comecei, eu nunca pensava que poderia fazer só isto. Na altura, quando eu comecei, foi que há uns 7 anos, por aí, eu nem sequer sabia que estava a pagar cá dinheiro. Tipo, portanto, acho que é mesmo muito bom também podermos ser... Não dá para ver nada, pois não? Podermos ser recompensados por todo o nosso trabalho e por tudo o que nós já fizemos. Porque quem faz YouTube, quem faz vídeos, sabe o quão trabalhoso. E é um processo super demoroso. Claramente que há pessoas que conseguem mais rápido que outras. Mas confiar no processo. Bem, já agora o que eu estou a usar no meu corpo, principalmente nas pernas, é este óleo da Bio Oil. Eu sei que isto é muito usado por grávidas, principalmente. Mas, sinceramente, é das poucas coisas que me consegue mesmo... A sério, tirar a minha pele extra seca das pernas, mas no momento este tem sido o meu melhor aliado. Se bem que agora com o calor... Ok, e mais perguntas. Então vamos lá. Se a criança que eras de viço hoje, terias orgulho no que te tornaste? Ah, 100%. Eu tenho os meus objetivos de vida. Aos 25 anos, todos cumpridos, eu sonhava em ter uma relação estável, ter a minha casa e ter o meu negócio. E, basicamente, eu sinto-me mesmo muito feliz, muito orgulhosa do que eu conquistei hoje. E tudo se deve ao esforço e um pouco de arriscar. E, sim, de certeza que estou muito orgulhosa do que me tornei hoje, não é que sou. Muito bem, então, diz-me algo que no momento desejas comprar muito mesmo, mas que neste momento não consegues. Definitivamente, queria mesmo acabar de colocar o ar-condicionado na casa toda e acabar a minha cozinha por minha cozinha. Eu já falei disto várias vezes no meu vídeo. Eu queria colocar uma bancada na cozinha, queria fazer uma parede falsa, dizendo assim, porque, já, a minha cozinha está mesmo a precisar de atenção. Mas é tudo muito caro, nós também andamos a trabalhar para isso. Mas, já, era uma coisa que eu gostava agora, mas de momento que ainda não dá, mas estamos a trabalhar para isso mais uma vez. Então, muito bem. Olha, tenho aqui uma pergunta que foi feita muitas vezes, que é, se pretendes ter filhos? Em relação a isso, não é nenhum assunto tabu. Eu quero mesmo muito ser mãe. É uma coisa que eu também queria ser antes dos 30. Portanto, quantos? Gostava de ser pelo menos 2. E, sim, pronto, gostava de ser mãe. Acho que é uma coisa que me vai deixar muito feliz, especialmente também o meu namorado, porque também é uma coisa que eu sei que ele também quer. Portanto, já, não posso esperar. Outra pergunta também muito feita é, quando é que é o casamento? Lili revela lá. Ai, então, o casamento. Eu gostava muito de me casar, mas, de momento, é uma coisa que não está já já nos planos, porque é caro casar, só. É caro, é preciso muito dinheiro, e depois eu sou muito exigente, depois eu quero tudo perfeito e tem que ser tudo à minha maneira, basicamente. Então, basicamente, eu me fiz esperar e quando tivemos esta oportunidade financeira, fazer, mas é uma coisa que não tenho urgência em fazer o festão. Gostava muito já estar casada, gostava, mas temos que ter os pés assentos na terra. Nós comprámos casa há 3 anos, portanto, fizemos também uns bons investimentos, uns bons investimentos, e pronto, e é uma coisa de cada vez. Então, para a última pergunta, diz-nos qual é que foi o teu ponto mais alto até agora na tua vida e aquilo que te faz sempre sorrir quando pensas. Essa é uma pergunta muito fácil, o ponto mais alto que eu gostei na minha vida foram dois. Um, para mim, foi a compra da nossa casa, foi um arco mesmo muito importante e o segundo foi a nossa viagem em carro até Veneza. Sério, adorei-te as férias de salada, adorava fazer isso agora, mas não convém, não é? Por causa das circunstâncias que nos encontramos, mas, já, a viagem a Veneza foi maravilhosa. Tipo, de carro, nós os dois, eu conduzimos, foi a melhor cena de sempre. Foi tipo, uma recordação para a vida. Realmente, aquela coisa que as pessoas dizem que viajar é das maiores coisas do mundo, é mesmo, é mesmo. E muitas vezes não é preciso um investimento assim muito grande, basta saber gerir bem, planear bem a vossa viagem e conseguem viajar e ter umas experiências únicas. Então, terminamos as perguntas, desde a que eu deixava um grande obrigado a todas as pessoas que deixaram uns minutinhos da sua vida a fazer umas perguntas, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Já agora, se não me segue no Instagram, vou deixar aqui o meu username, estava muito a te ver por lá. Outra coisa, gostava de saber se gostaram deste vídeo de perguntas e respostas assim neste contexto mais contraído do que estar simplesmente a ler as perguntas e as respostas. Outra coisa, não me lembro. Então, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Vimos no próximo e 50 beijinhos. Já agora, quem não sabe porquê que 50 beijinhos? Porque o meu blog chamava-se 50 elásticos, portanto, eu ainda mantenho um bocadinho algo que vem do começo, que era os 50 elásticos, então manda os 50 beijinhos. E aí